E agora com vocês um recheio magnífico, tá? Um recheio, novamente, que não vai ao fogo, né gente? Olha que maravilha! E é uma mousse de nozes. Vocês ouviram isso? Mousse de nozes. Pensa num trem bom, pensa num recheio maravilhoso. Tenho certeza que quando você quiser ir na sua casa, na sua convintaria, você vai se apaixonar, como eu me apaixono, por esse recheio maravilhoso, tá? Eu vou falar aqui os ingredientes que a gente vai estar utilizando, o modo de preparo, a quantidade dos ingredientes vai estar no seu e-book, ok? Então vamos lá, eu vou utilizar aqui doce de leite, um doce de leite com consistência boa, tá? Então procura assim um doce de leite bem pastoso, bem saboroso, de ótima qualidade, tá? Tem preferência também pra pôr pra cozinhar a lata do leite condensado, 40 minutos na pressão, vai ficar fantástico esse recheio com o leite condensado cozido, tá? Aqui eu tenho nozes. A nozes pode ser trituradinha no processador, no liquidificador, mas não pode virar farinha, é só no pulsar ou fazer como eu faço. Eu abro um papel manteiga, uma folha, faço um envelopinho, coloco lá dentro, vem com o martelinho e quebro e deixo assim, ó, grosseiro, bem grosseirinho. Sabe com os pedaços? Mas quando você for ver aquela fatia de bolo, sentir aquele pedaço de nozes, é assim que você deixa, tá? E aí vai se sentir um pedacinho de nozes. Aqui eu tenho chantilly líquido, tá? Então você compra a caixinha de chantilly, bater chantilly, quando você bate ele bem gelado, ele vira chantilly. Então aqui eu tenho chantilly líquido e nós vamos bater pra virar o chantilly, ok? Gelatina em color e a água pra hidratar e dissolver a gelatina, ok? Então vamos começar com o nosso preparo aqui, batendo o chantilly na batedeira. Agora a gente vai bater o nosso chantilly. Enquanto bate o chantilly, eu vou dissolver a gelatina aqui na minha água. Olha como que eu faço isso, sempre fazendo o chubelinho. Ó, faço o chubelinho, ó. Tá? Chubelinho. Deixo ela aqui dissolvendo. Pró, não mistura, não mexe, só deixa ela dissolver. Aí dissolvendo, já tá muito pronta, 8 secundinhos, então tá ótimo, tá? Enquanto bate aqui, a gente vai pegar aqui o nosso doce doente, né? Olha que mistura maravilhosa. Tá? Doce doente. V cảm,aku. Da opp 쪽 doente, né? Tá bom, digamos, tá bom. Tão, tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Puxa, antes que não pode ficar duro, antes que não pode ficar duro, você vai ter consistência. Gente, doce de leite já é maravilhoso. E a hora que isso vira uma mousse, vai fechar. Olha isso. Olha a consistência. Isso aqui, claro, não vai passar no seu tempo. É um recheio frimoso. Vamos lá. O chantile batido. Quando o chantile começa a fazer desenho, ele fica muito bom. Agora aqui a gente espera fazer uma chantile hidratada sobre ela. E aí a gente vai misturar. O nosso doce. O nosso doce. O nosso doce. E o último, gente, a mistura do nosso chute. Agora eu vou levar minha gelatina ao micro-ondas, tá? Por oito, dez segundinhos, pra ela se soldar. Aqui eu tenho o chantile batido, né? Vou misturar com o doce que eu acho melhor. Aqui eu tenho o chantile batido, né? Vou misturar com o doce que eu acho melhor. Ok? Aqui, ó. Aqui. 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 Parece que eu tô louca, né? Ela é com aquela louca que eu tô fazendo. Não, tem isso aqui mesmo. Ok? Eu tô agregando a gelatina no roce de leite com o roces, tá? E aí agora a gente vai misturar agregando o chantilly. Por isso que tem que ser a gelatina, não pode esquentar porque ela perde a quantidade dela e também se põe o recheio quentinho que você vai poder pôr o chantilly aqui, tá bom? Então, olha isso. Misturei bem, agreguei bem a gelatina aqui. Olha isso, gente. Perfeição. Recheio de milhões, né? O recheio não vai ao ponto, fica perfeito. Tá? E agora eu coloco o meu chantilly aqui. Aquele recheio que misturou, está bom? Olha, primeiro misturo um pouco o potter e agora eu vou misturar com o potter. Vamos fazer um pouquinho mais assim. E isso da rede. Nossa, meu Deus Que tentação Chegou aqui e estou salivando E acredito que você em casa também seja, né? Esse recheio, eu falo que é aquele recheio que você come Na frente na televisão, tipo de colherada, sabe? É esse aqui Não pode nem deixar muito perto de uma rígida as crianças e os cílios Porque eles vão acabar com todo o recheio antes de você rechar o seu corpo Tá? Olha isso Meu Deus Olha a textura disso Está pronto Mais um recheio Da nossa aula de recheios para bolo Que não vão ao fogo Olha isso, gente Vou pegar aqui agora para mostrar para vocês De permitir Olha Olha E o cheiro E a textura e o sabor que é isso E depois, né? Ele na geladeira Poxa, o bolo A gelatina vai fazer todo o trabalho dela Então vai ficar aquela mousse de corte no meio do bolo Tá? Olha Bem macio Bem cremoso Bem delicioso Tá? Então terminamos aqui Finalizamos O curso de recheios para bolo Que não vai ao fogo O curso de recheios para bolo